3, 2, 1 Eu quase caí Pessoal, eu gosto muito do Super Smash Bros O primeiro que eu joguei foi para Nintendo 64 E eu só não joguei a última versão aí do 2DS Do 3DS no caso, né Mas cara, eu sempre fui apaixonado por esse jogo, sério Eu não sei quantas tardes, manhãs e noites eu já passei jogando isso aqui E eu sou extremamente viciado E eu ainda tô aprendendo aqui a jogar e tal Eu tenho um pouquinho de dificuldade ainda com o controle do Wii U, certo? Eu tô jogando com o Molt, né Com o pequenininho Ai, 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 não, não, não Eu queria Pokébola, não Snorlax é muito chato, corre Corre, Bowser Boa Caralho, é a primeira vez que eu vejo o Snorlax nessa geração Ai, ai, tomei Velho, eu não matei ninguém ainda, tá ligado? Eu tô tipo bem, bem zoado aqui Eu coloquei todos no nível 8 E coloquei 5 minutos de partida Só pra realmente perguntar Que tipo de conteúdo vocês gostariam aí De Super Smash Bros Olha, se vocês gostariam, né Normalmente o pessoal aqui não, não Eita, porra Tô uma bela bica ali, né, velho Normalmente o pessoal aqui no canal não é muito receptivo pra Nintendo E é por isso até que eu queria saber Mas eu tô jogando muito Então como eu tô jogando muito Fica, é, muito difícil não trazer conteúdo, sabe E é por isso que eu queria perguntar pra vocês Tipo, o que vocês gostariam que eu trouxesse? Eu vi que o Dave tá trazendo O modo campanha clássico com todos os personagens Então assim O ideal, eu acho, é trazermos coisas diferentes, né Mas se vocês quiserem eu trago o modo clássico também E cara, que porcaria, velho Slow motion, tô me ferrando Ai, joguei minha bunda no fogo Caralho, joguei a bunda no fogo É zoado, hein, velho E galera, é o que é negócio É o que eu falei pra vocês Eu gosto demais desse jogo Demais Eu tô jogando Eu tô viciadíssimo Viciadíssimo Mas teve essa parada dos amiibos aí Que, mano, é incrível E eu posso trazer várias dicas aí pra vocês Eu realmente não sei o que Puta merda Mas eu tô perdendo bem feio essa aqui, hein, velho Nível 8 foi um pouquinho a mais pra mim dessa vez Eu tenho que confessar Ai, maldito Deixa eu ver se eu consigo pegar Ai, é boa Essa bagacinha aqui é boa, velho Deixa eu ver se eu consigo Caraca, mano Que bowser Mano, esse mapa também é a primeira vez que eu jogo nele, velho É muito difícil Ai, maldito Ele rebateu a minha estrela, velho Sai, falco, seu corno Deixa eu pegar o falco aqui Não Quase fui pro brejo, mano Deixa eu fazer aqui a subida Preciso pegar você Sai, vida da mãe Ai, mano, o falco é muito difícil de matar, velho Ai, ai, ai Nossa, bagulpa Passou por cima de mim com muita sorte, velho Ai, cacete Eu tô cercado aqui Peguei Opa Sai daqui, falco Peguei ele aqui, ó Ah, boa, garoto Acho que foi, hein Não, não foi pro brejo, não Vai, pega ele, filha da puta Nossa, que treta, mano Olha a galera caindo sozinha lá de maduro Peraí Eu preciso chegar por aqui Ai, 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 ai Peguei Não, não peguei, não Que maldito, velho É muito difícil Ah, morri de novo Nossa, eu tô apanhando muito, velho Eu coloquei o nível 8 pra fazer bonito E me ferrei, velho Porque eu só tô apanhando, só Deixa eu Ai, sai, maldito Então, pessoal E eu queria trazer mais vídeos Eu queria trazer, tipo, minisséries E etc Mas eu realmente não sei o que vocês gostariam de ver Vai, corno Boa Finalmente matei alguém, rapaz Oh, já tava difícil, hein Caracoles Olha só a pança, ó, mano Nossa senhora Deixa eu dar um rolezinho aqui Ai Peguei um negocinho ali de 800 pontos Não sei o que foi aquilo, mas beleza Caraca Olha o caos que tá Ai, macaco, filha da mãe Eu tô com ele como dar uma porradona, velho Eu não sabia que ele fazia isso também Deixa eu ver se eu consigo dar uma tacada de baseball em alguém Tchau, galinha Eu quero dar tacada de baseball em alguém Eita, porra Eu aticei as galinhas, velho Me ferrei Socorro Eu fico soltando galinha na galera agora Que da hora Ai, eu quero pegar um deles ali no esquema, mano Cara, esse jogo é muito 13, né, velho Ó, eu tô tentando Ai, não Não Mano, o cenário interage muito nesse mapa, velho É por isso que ele fica tão difícil Nossa, tomei uma bela enfoguetada no oculto Tocou 110, vou voar, hein Vou voar daqui a pouco Ai Nossa senhora Mas peguei, não peguei, mano Se esse hit aqui pegar no cara, eu levo, mano Esse hit é muito bom, velho Do Bowser Uou Belo agarramento, jovens Viu pra pontuar, hein Vou morrer muito nesse mapa Eu não vou conseguir fazer nada Só porque eu morri pra caralho Ai, cacete É meu fim Bom, pessoal É assim que eu vou terminar no primeiro episódio Eu não sei como é que vai ser Se eu vou trazer mais ou não Mas eu espero que vocês gostem Porra, merecidamente Eu me matou Ah, eu fiquei em segundo ainda Porra, tá bom, velho Enfim, pessoal Eu espero que vocês gostem da ideia de trazermos Alguns vídeos do Super Smash Bros Eu quero realmente medir aí o feedback de vocês Ver se vocês gostam E eu conto então com o comentário de vocês Muito obrigado por terem assistido até aqui Um abraço do Patife Até a próxima E valeu